Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Pra cima deles, tira o pé, tira o pé Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Me indicaram minha bala, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo tá dando cor por aí Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem E pra cantar comigo, chega mais barões da pisadinha Alô, Guilherme, senhor Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Me indicaram minha bala, hoje eu quero curtir Só sei que o meu beijo tá dando cor por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem De bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós não tem, e nós não tem Sucesso, meu irmão Barões da pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão, Rodrigo Barão Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês no meu DVD Show de bola Uma alegria imensa, viu? Sucesso E agora, meu bem Nunca vai me deixar O que? Ela é amorosa E sabe amar Vai, vai É Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tchau Tira o pé, tira o pé Tira o pé, tira o pé E o chão cedei Jumaral de Uibaí Estorado Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Das maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha lá, chicota, 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 chicota Dança, dança Ó o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora No combate de um angué Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado É Júnior Mota gravando Tudo ao vivo, meu irmão TBT Vol. 2 2023 É o balançado, meu patrão Vai, vai Vai, Guilherme Silva É a dancinha do Piririx Chama, bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota E vem assim, ó Piririx Piririx Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando Achando bom Piririx Com a dancinha do amor Tchau Piririx Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririx Não para de requebrar Se requebrar Piririx As meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando Pros rapaz Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririx Também pode requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé da mocinha Que ela briga E fica chateadinha Piririx Piririx Tá chamando Pra dançar Piririx Tá chamando pra dançar Piririx Não para de requebrar Piririx As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapaz Eita Tic, 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 tic Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Tamo chatão Tireire 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 Teclado Ele vai botando Pra amor Vem assim ó Vem assim ó Puxa meu patrão Vai, vai, vai É Guilherme, seu tic, 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 tic Só deixa da chinela no sal Eu passei em sua casa Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi Não te vi Fiquei magoado Carmo suílio Seus velhos são gente fina Gostei muito Pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver, menina Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, vai ser diferente Ai, ai Toda hora irei te ver Toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E chama Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Para o balanço Na e peste Ele vai Hora, chica вот e chica 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 e chica E de 삼co para reminiscent E tome Kont Vai, vai, é Guilherme Silva Chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé Puxa, vem me prende, ó Isso é TBT, Guilherme Silva Eu moro no paraíso Sou igual a Dama e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem Mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá E vamos nós, ó, ó Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O chapato e a gavata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu odeio dela Tira o pé, tira o pé E o chão cedeis, o moral de Uibaí, estourado Alô meu tecladeiro, chama mais um senhor, hein Vai, vai, Guilherme Silva Tira o pé, tira o pé Isso é TBT Guilherme Silva Sai do meio que nós tá sem freio Em nome de Jandar Produções Em nome de ALTN, entretenimento Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser o tal de ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Essa aqui só vê As galera no meio do salão rasta na chinela Puxa a tecladeira Eu te falei que ia ser diferente, menino Tchurupé, tchurupé, tchurupé Pige paparra e compadro É diferente dos iguais Chicota, chicota Falou galera que gosta de paredão Bater a bota no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Paco, tio, porrazão Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota Atualizou, meu irmão E segue o meu irmão E segue o Guilherme Silva Segura o Guilherme Silva E o chão sem beijo O mural de Uibaí Estourado Falou galera que gosta de paredão Bater a bota no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um banheiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Bato tio por razão, louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão What about, lady, don't hurt me Don't hurt me, tell me What about, lady, don't hurt me Don't hurt me, tell me Tchau, tchau Regulei o meu som, tô afim de noer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem, dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em em, prepara o laço Joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em em Regulei o meu som, tô afim de noer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa e puxa e puxa Puxa que ela vem, dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em em, prepara o laço Joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em em, prepara o laço Joga nela e puxa e puxa e puxa e puxa que ela vem Dá um traço nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz, hein, hein, prepara o laço Joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa Gala vem, não traga nela, chama de bebê Leve ela pra casa e faz, toma, toma Fiquei doidão, com uma bomba de virita e as gata preparou o coquetel e me jogaram na fita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e as gata preparou o coquetel e me jogaram na fita E agora envenenado, meu motor tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Correndo atrás dela doida pra passar o roubo Correndo atrás dela doido pra passar o roubo Fiquei doidão, foi uma bomba de virite, a seta preparou coquetel e me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a seta preparou coquetel e me jogaram na pita Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 vai molhar o biscoito, meu Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido, pá passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido, pá passar o rodo O abração, a galera da Bezerra Mauve sei eletro Fala meu amigo, neto, tamo junto, tamo junto Balança, balança, balança Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Longe de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doce passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desenha até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca Eu não papai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Longe de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Finge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Chega mais Piu do piseiro E ao bravado e solta o sopão Piu do piseiro, Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só malada Só me vi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doce passada saiu com suas amigas Me deixando na xinga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É do trapai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Finge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca E quando bebe fica louca Quer beijar na boca É do trapai que você vai sentar Mas senta em mim, deita em mim Finge que cê tava loucamente pra mim Finge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar sua boca Piu do piseiro, Guilherme Silva Tamo junto e me churado é o patrão Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai, quem não tem sofre também Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT, volume 3 Segura que eu quero ver Vivo sofrendo calado A dor da ingratidão Por amar quem não me ama Sofre a dor da paixão Ai, meu bem Ai, meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor tem Quem tem amor sofre Ai, ai, quem não tem sofre também E o chão C.T.S. O Moral de Uibaí Estorado Da balança, balança Chamei e fui amado Hoje eu vivo sem ninguém Vivo no mundo sofrendo Com saudades do meu bem Ai, meu bem Quem tem, meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai, quem não tem sofre também Puxa meu patrão É Júnior Mota gravando tudo ao vivo Quem não tem, não tem sofre também Puxa meu patrão É Júnior Mota gravando tudo ao vivo Quem vive sem ter amor Sofre por desilusão Quem recebe ou desprezo Sofre a dor da paixão Ai, meu bem Meu amor Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai, quem não tem sofre também Quem tem amor tem Quem não tem, não tem Quem tem amor sofre Ai, ai, quem não tem sofre também Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Puxa, Renatinho Adãozinho Felipe, ô fera Saudades, outra em que machuca demais Quando penso nela, as lágrimas caem E eu choro muito ao perceber que ela não está aqui Em frente ao espelho, linda semi-nu, olhando para mim Eu choro com saudades da gente fazendo amor embaixo do chuveiro No lençol da cama, ainda tem seu cheiro E abro o guarda-gope e me deparo com aquela lanche vermelha Que você usou na última vez E a gente fez amor Saudades, outra em que machuca demais Quando penso nela, as lágrimas caem E eu choro muito ao perceber que ela não está aqui Em frente ao espelho, linda semi-nu, olhando para mim Eu choro com saudades da gente fazendo amor embaixo do chuveiro No lençol da cama, ainda tem seu cheiro E abro o guarda-gope e abro o guarda-gope e me deparo com aquela lanche vermelha Que você usou na última vez E a gente fez amor Eu choro com saudades da gente fazendo amor embaixo do chuveiro No lençol da cama, ainda tem seu cheiro E abro o guarda-gope e me deparo com aquela lanche vermelha Que você usou na última vez E a gente fez amor Saudade Pois te amo loucamente O negócio é seu De paixão e desengano Estou ficando doente Sua tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver azente Já estou ficando Já estou ficando Oi, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Oh, vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E ai, noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, ai, meu bem Longe dos carinhos meus Ai, ai, ai Longe dos carinhos meus Poxa, relativa Oh, mulher dos meus encantos Oh, paixão da minha vida Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero cair nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você, querida Ai, ai, ai Junto com você, querida E não deixa pra produções Solis, produções Segue, leve, se o meu patrão Balança, balança, balança Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Puxa, meu patrão Balança, choragueteiro Vai, vai É que ele é de silva Balança, balança, balança Segura que eu quero ver Eu cheguei, bati na porta Ai, a janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu Ninguém não viu Quando a janela abriu Chora, gaiteiro Balança Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado com meu bem Entramos pro salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom É bom, é bom É bom demais Um beijinho no salão Só pra relembrar os velhos tempos E o chão cê beijo O moral de Uibaí Estourado Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entremos de casa dentro Paramos na cozinha Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha É bom demais Nós beijamos na cozinha Despedido meu bem A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Meu amor chorou Despedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chonado Meu amor chorou Chorou, 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 chorou Chorou demais Meu amor chorou Meu amor chorou Meu amor chorou Eu dei um beijo nela Produções Suárez Produções Segue lá em cima Meu irmão Ó o bala certo Ó o bala certo Às vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que da adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Ver de carinho sem se dar Sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na inclusão E ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Frotar do coração Já imaginou de onde vem a luz e o cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na inclusão E ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrito? Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? O quanto custa O quanto custa O verdadeiro sorriso O verdadeiro sorriso Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que o ser humano necessita? Legenda Adriana Zanotto